Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, é tua primeira vez aqui, é mostrinho? E aí mostrinha, é tua primeira vez aqui? Então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo ou compartilha esse canal com os amigos porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse cardume crescer, ele fica mais forte, e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você e assim, tu tá chegando hoje aqui no cardume num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, segunda fase da Fulvestre Você que vai fazer biologia aí na segunda fase da Fulvestre, se liga nessa questão aí que dá pra gente revisar algumas coisas, preste atenção O esquema representa um costão rochoso e alguns dos organismos comuns que nele vive, beleza? Ele tá mostrando aí um pedaço de um costinho rochoso, aí tá mostrando que aí tem caramujo, caranguejo, craca, estrela do maiostra Lembrando que caramujo é molusco, gastrópode, caranguejo é crustáceo, crustáceo é do filo artrópoda Lembrem que dentro do filo dos artrópodes nós temos os crustáceos, caranguejo é crustáceo Craca, pra quem não lembra, a craca é aquele animalzinho bioincrustante, é um crustáceo, é um artrópode Toma cuidado com isso que tem muita gente que diz que craca é molusco e craca não é molusco Craca é crustáceo, toma cuidado com isso Depois eu tenho a estrela do mar, lembrem que a estrela do mar é um equinodermata, tá? Ou seja, a estrela do mar faz parte do filo dos equinodermos, beleza? E depois eu tenho a ostra, ostra é molusco Mas aí, tu lembra qual é a classe? Lembrem que a ostra é um bivalve A ostra é um molusco bivalve, porque tem duas valvas, tem duas conchas Tranquilo? Toma cuidado com isso Ah, e um detalhe, tá? Lembrem que nem todo molusco tem concha, viu? Cuidado com questões de zoologia mais específica, que nem todo molusco tem concha E os moluscos que apresentam concha, o tecido responsável pela produção da concha é o manto Cuidado com essas questões específicas de zoologia, tá? Aí vê, com base no esquema, responda Vamos ver o que a Fulvestre perguntou aí Cite um fator biótico e um fator abiótico que pode atuar nesse ambiente Lembrando que fatores bióticos são fatores vivos, tá? E fatores abióticos, A em biologia significa negação Abióticos são fatores não vivos Aí assim, de cara, você vê que esse desenho aí é um desenho de uma comunidade Se isso aí é um desenho de uma comunidade, você tem várias espécies dentro da comunidade Porque assim, ecologicamente falando, lembrem que comunidade é um conjunto de espécies diferentes Que habitam o mesmo local ao mesmo tempo A partir do momento que você tem um monte de indivíduos, você tem várias espécies no mesmo lugar Quais são os fatores bióticos que você lembra logo que você pode encontrar aí? As relações ecológicas E como você tem um monte de indivíduos diferentes Relações ecológicas entre seres de espécies diferentes são as relações inter-específicas Porque se fosse todo mundo igual, era intra-específica Intra, mesma espécie Mas como eu tenho uma comunidade que eu tenho várias espécies diferentes Inter-específica Aí assim, quais são os principais fatores bióticos que você vai ter aí? As relações ecológicas inter-específicas Andrei, dá um exemplo, agorinha Aí você encontra competição Eu tenho competição inter Entre seres diferentes competindo principalmente por habitat e alimento Nesse caso aí não é nem casa É uma competição por alimento E eu tenho predatismo Cuidado que eu tenho dentro dessa comunidade indivíduo que se alimenta do outro Então eu tenho predatismo Então nessa parte de fator biótico você poderia muito bem escrever Competição e predatismo Dois tipos de relação inter-específica Dois tipos de relação inter-específica Porque são relações que acontecem entre seres diferentes E um detalhe Relações inter-negativas ou desarmônicas Por que negativas ou desarmônicas? Porque nessa relação alguém perde Ou melhor, nessas relações alguém vai sair no prejuízo Toda vez que uma relação ecológica provoca prejuízo pra alguém Ela é chamada de negativa ou desarmônica, tá? Aí você pode dizer assim, tá Andrei, e um fator abiótico? Veja, um fator abiótico aí é um fator não vivo Quais são os fatores abióticos que você pode encontrar nos ambientes aquáticos Que podem influenciar um ambiente aquático? Profundidade, tá? Que dependendo da profundidade você encontra seres diferentes Luminosidade, tá? Que dependendo da condição de luz durante o dia Você também tem organismos diferentes E temperatura A temperatura também influencia Então, ele só tá perguntando que nessa parte aí Quais são fatores bióticos e abióticos? Então aí, ó, como eu disse a vocês Nós teríamos as relações ecológicas Predatismo e competição E os fatores abióticos Temperatura, luminosidade e profundidade Seria aquela resposta pra você gabaritar Essa questãozinha da Fulvestre, tá? Então, isso é pra mostrar a vocês que nem toda Olha, nem toda questão da Fulvestre Tá? É um bicho de sete cabeças Agora, você tem que saber o assunto Pra poder responder a situação, problema Que ela vai trazer pra vocês Beleza? Ei, gostou? Então não esquece, tá? Se inscreve aí no canal Ah, mas eu já sou inscrito, Tio Tuba Então faz o seguinte Manda pro teu amigo Bota nos grupos Manda a galera se inscrever Tá? Porque quanto mais você me ajuda A distribuir esse cardume Mais aulas eu consigo colocar aqui Beleza? E eu quero encontrar vocês aqui no cardume Nas nossas próximas aulas Beijo no coração de vocês, tá? Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.